O TV O Jornal já está de volta e estamos recebendo hoje aqui no estúdio o vereador e presidente da Casa de Leis aqui de Votoporanga, o vereador Meidão. Vereador, boa tarde e seja muito bem-vindo ao TV O Jornal. Boa tarde, eu agradeço essa oportunidade que vocês estão dando ao presidente da Câmara nesse exato momento. E vereador, para começar, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação como vereador e também como presidente da Câmara Municipal de Votoporanga, né? Fizesse um balanço sobre os seus trabalhos nesses últimos meses. Nós estamos fazendo um trabalho na Câmara de Votoporanga, um trabalho muito sério, muito importante, um trabalho muito correto, muito honesto, procurando valorizar, principalmente funcionários da Câmara, para o nosso trabalho, correndo atrás de emendas parlamentares e procurando desenvolver aquilo que nós aprendemos em 43 anos de trabalho. E o vereador recentemente anunciou uma conquista que deve facilitar a vida de muita gente, que é a instalação de novas torres de telefonia, que com certeza vão melhorar o sinal em vários pontos da cidade. Comenta um pouquinho para a gente. Nós estamos lutando e já aprovado diversos sinais, diversas torres em diversos bairros. O próximo a ser instalado será na Vila Carvalho, onde o terreno já foi adquirido e tem a impressão que até o ano que vem, em janeiro, estaremos lá com sinal dessa torre, que até hoje não tem nada, aquele povo está totalmente abandonado. E ontem o vereador, juntamente com o colega Daniel Davi, se reuniu com a diretoria da Santa Casa e teve a resposta positiva para que pacientes da UTI possam ter direito a acompanhante. Como está essa situação, Meidão? Talvez esse trabalho que nós fizemos ontem, juntamente com o vereador Daniel Davi, seja o trabalho mais importante que esse vereador fez em 43 anos de trabalho, que é aquele de dar ao doente que está em fase final na UTI, de ter ao seu lado um acompanhante, um familiar cuidando dessa pessoa. Eu tive, eu fui operado em São José do Rio Preto, eu sei o quanto faz falta a família perto de um doente. Há um tempo atrás, perdi também meu pai. Eu estava dando volta na Santa Casa e esperando o momento de dar o horário para entrar na UTI, eu recebo uma informação que meu pai tinha acabado de falecer. Esse, para mim, é o melhor projeto que eu realizei até hoje e que vai começar agora em dezembro, dia 1º de dezembro, nós teremos um acompanhante da UTI de Votuporanga. Quero agradecer aqui toda a direção do hospital que acatou esse pedido nosso. E na segunda-feira, o vereador anunciou a vinda do secretário estadual de transportes a Votuporanga no início do mês. Como será esse encontro e quais são as reivindicações? Ainda não foi confirmado, mas nós estamos aguardando, mas será dia 7 do próximo mês, o secretário virá a Votuporanga para interceder junto com a Câmara de Votuporanga. Essa reunião será na Câmara Municipal de Votuporanga, onde receberemos inúmeros prefeitos da região e um trabalho que nós estamos fazendo na estrada que vai a Cardoso. Nós pretendemos fazer ali algumas modificações e as entradas nas alças que quem vai para São José do Rio Preto só pega a entrada acima da praça de lazer, da área de lazer. Nós vamos fazer um corte ali na Polícia Rodoviária e um anterior à Polícia Rodoviária. E onde está instalada a loja Havan, o Sindicato Rural e a Caspe, nós faremos ali uma terceira faixa para dar ali uma entrada e saída melhor a quem passar por aquele setor. E vereador, o assunto agora são casas populares, né? Que o vereador tem atuado bastante para a conquista dessas casas populares, principalmente no que diz respeito ao desfavelamento do Matarazzo. Como está essa situação? Nós estamos trabalhando, já foi aprovado e nós estamos com um projeto na Câmara para ser aprovado numa outra área. O que nós precisamos, na verdade, é o apoio do nosso deputado, Cairão Pignatari, e do nosso diretor do CDHU em São José do Rio Preto, Osvaldo de Carvalho, para que libere essas casas no Matarazzo e mais 15 casas no Distrito de Simas. Emprego, então, é o assunto de agora. A gente está anunciando aqui no TVU Jornal que uma rede de supermercado está recrutando funcionários nesta semana aqui em Votoporanga. Gostaria que o vereador comentasse sobre o trabalho que o senhor vem realizando para atrair empresas, como ocorreu no caso da Havan, por exemplo. A Havan, nós instalamos a Havan em Votoporanga, foi um trabalho de muito fôlego, porque a nossa cidade não comportava, mas devido à nossa amizade com o diretor da Havan, nós conseguimos trazer a Havan. Está vindo aí mais duas redes de supermercado em Votoporanga, que vai dar mais emprego para Votoporanga. Nós estamos trabalhando muito nesse setor para que Votoporanga tenha mais emprego. E já podemos dizer que estamos no final de ano, né, Meidão? Para encerrar, então, a entrevista de hoje, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a todos os nossos telespectadores, a toda a população de Votoporanga. Eu agradeço a população de Votoporanga e quero dizer, eu sou vereador 24 horas por dia. Eu estou na Câmara das 8 às 11 e da 1 às 4 horas. Eu gostaria que o povo de Votoporanga participasse mais do trabalho da Câmara de Vereadores e fosse mais presente nas sessões que são realizadas toda segunda-feira. Coloca aqui meu telefone à disposição da população, 997 15 30 80, para aqueles que quiserem ter um contato mais rápido com o vereador ou ligar nesse nome. Muito obrigado por essa grande oportunidade. E lembrando a todos de casa também que toda segunda-feira a TV Unifev transmite a sessão da Câmara ao vivo a partir das 6 horas da tarde. E aí Obrigado.